Foi arrogante, sim. Mais uma vez você deu prova do seu egoísmo e da sua falta de generosidade. Custava ter marcado pra depois da peça o encontro com os caras que estavam atrás de você? Mas, Bela, eu não sabia. Não, mas não pode. Sabe por quê? Porque você sempre quer brilhar mais que os outros. Mesmo que pra isso a Tule tivesse que interromper a temporada. Ela ficou arrasada, sabia? Imagino, mas eu não tive que... Não adianta vir com desculpa, não. Ela cancelou a peça. O sonho dela foi por água abaixo. E você é um dos responsáveis por isso. Aquele escândalo ridículo, vergonhoso. Ô, Bela, deixa eu falar. Aliás, eu acho que nem preciso falar. Olha pra mim. Eu tinha ou não tinha razão de sair pela plateia daquele jeito. Eles podiam ter feito no outro pra combinar. Você não sabe como foi duro segurar eles. Era um prazer. Eu falei, calma lá, segura aí. Aí acabei explicando que minhas declarações não tinham nada a ver. Acabei convencendo eles. E eles aceitaram suas desculpas? Desculpa o escambau! Eu saí partindo pra cima, pra arrebentar eles. Dei soco num, finalizei outro. Porque comigo é assim. Bateu, levou. Ô, Romão, eu não acredito no que eu tô ouvindo. Eu achei que você tivesse resolvido tudo de maneira civilizada. Meu Deus, será que você não aprende nunca? Sempre que você tem que se defender, você parte pra ignorância. Eu não aguento mais sua prepotência. Não tem essa ignorância. Querida Cassandra, a vontade de te conhecer pessoalmente está se tornando insuportável. Como eu queria poder te abraçar, sentir o teu perfume. Beijar a tua boca. Eu não sei mais nada. Um dia você vai ouvir de alguém o que eu vi de ti Então irá pensar quanto eu sonhei em vão Não vá ou vá, você é quem quer Quer saber, eu amo, quer saber Bela, você já pensou a minha mãe e a Cândida em Paris? Que farra! Uma viagem, era tudo o que eu tava precisando, sabia? Viajar, sair, sumir um pouco O que você tem, Bela? Sei lá, você tá estranha Parece que você anda com a cabeça meio nas nuvens Ah, Luiza, é um sentimento tão novo Uma coisa tão diferente que eu tô sentindo Não dá pra explicar Ah, Bela, assim você me deixa mais curiosa ainda, né? Mas olha só, o que você sente pelo Romão tá mudando É porque dizem que quando paixão vira amor a gente sente... Não, Luiza, não é nada disso Aliás, esquece que eu te falei alguma coisa, tá? Eu vou tomar um suco antes da aula Cara, eu não aguento mais Tô com um negócio aqui no peito, tá quase estourando Ih, Mocotó, isso tem nome, meu irmão O nome disso é Petit E você sabe que Petit é coisa de... Peraí, Léo, poxa, leva alguma coisa séria Eu não tô brincando, não, é sério, cara Tão sério quanto o olho roxo do Romão? Eu posso garantir que os responsáveis por esse olho roxo ficaram pior do que eu Então vem cá, Mocotó Me conta quem colocou essa agonia toda no seu coração Eu aposto que foi uma mulher Silêncio! Quero saber qual dos desocupados que está aqui Que se chama Alexandre Ferreira E que também responde pelo vulgo de Mocotó É... Sou eu Você Seu cabeludo sem vergonha Então você teve o coragem de fazer mal à minha filha Você vai ter que casar com ela Nem que seja na marra No quartel Ou na delegacia É... É... É...